É hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssimo. Estou com Silvia Carabarro, minha irmã, que é corretora e avaliadora de imóveis. E daí, Silvia? Tudo bom, Carmen? Então, hoje eu vou apresentar para vocês, Carmen, dois imóveis de um valor bem acessível, porque tu sabe que sempre depois das apresentações aqui no programa, eu tenho seguido perguntas recorrentes, se eu não tenho imóveis de valor mais baixo, se eu só trabalho com alto padrão. Não, pessoal, eu trabalho com todos os tipos de imóvel, para todos os tipos de bolso. Então, o que eu queria apresentar hoje para vocês? Nós temos dois imóveis no bairro Petrópolis, que é um bairro super procurado, que também é fácil. É um bairro muito gostoso. Muito gostoso. Este primeiro que eu vou apresentar é um imóvel de dois dormitórios, com 65 de área privativa, com vaga de garagem, com elevador, semi-imobiliado, que pode servir tanto para você adquirir, como para você também adquirir, mas com o propósito de investimento. É um imóvel em chuto, com um condomínio muito atrativo, 298 reais de condomínio, uma orientação solar super agradável e uma metragem de 65 de área. Então, assim, atende todas as necessidades, uma boa cozinha, uma área de serviço e tudo mais. Então, se você quer saber desse imóvel para você investir ou adquirir, este imóvel fica na Rua Ferreira Viana, uma das ruas muito procuradas no bairro Petrópolis. É verdade. O bairro Petrópolis é ótimo, eu adoro o bairro Petrópolis. Exatamente. E o outro pessoal que eu tenho na Rua Iguaçu, também no bairro Petrópolis, já é um apartamento de 127 de área privativa. Área boa. É um prédio pequeno. A sensação que a gente tem é que nós estamos morando numa casa, Carmen, sabe? Muito agradável, com aquelas escadas de acesso de dentro do prédio, todas de madeira, muito aconchegante o prédio. E esse é um apartamento com uma planta bem tradicional, ele tem lareira, certo? Ele não tem elevador, gente, mas são apenas dois lances de escada com vaga de garagem. Tanto este, da Iguaçu, quanto o da Ferreira Viana, os dois têm vaga de garagem, que hoje é um diferencial, né, Carmen? Ainda mais com apartamentos deste ticket, que estão em torno de 400 a 500 mil. Olha só! É, e são bons até também, se tu quer dar pra um filho que vem estudar. Ou até mesmo, pra casais que estão iniciando a vida, né, ou até mesmo casais que já, os filhos já foram embora de casa. Já estão em outro ciclo, né? Já estão em uma hora fase. Exatamente. E este, gente, da Iguaçu, são três dormitórios. Ai, que maravilha! 127 de área privativa, meu Deus, é uma área privativa, uma planta bem distribuída pra 127. E numa zona incrível, não é? E numa zona muito procurada. Ah, Iguaçu é uma rua muito boa. Então, pessoal, se vocês procuram apartamentos de um ticket mais baixo, esses são apenas dois que eu tô apresentando pra vocês. Eu tenho uma variedade incrível de imóveis nesse perfil, Carmen. E também imóveis de alto padrão. É só me procurar que eu vou ter o máximo prazer em me apresentar. É, necessariamente, gente, não precisa procurar a Silvia só pelos imóveis que ela apresenta aqui. Exato! Porque esses que ela apresenta aqui, é apenas uma parcela de tudo que tu tens, né, Silvia disponível. Exatamente, Carmen. Então, se você tá procurando imóvel, tá procurando imóvel, me ligue! É isso aí!